O cara ouviu um quadrinho assim, falando assim, é... Pra ficar com mulheres, não tem segredo. Toda vez eu chego e funciona, assinado bem. Ah, beleza. Claro que não, cara. O quê, o quê, o quê? Esse mundial do Corinthians? Qual deles? Nós temos dois, né? 2001? Vocês têm quantos? Dois. Deixa eu te falar uma coisa? Eu tava no estádio, num jogo contra o Vasco. Tinha de flamenguista do meu lado, sem sacanagem, com a camisa do Flamengo. Torcendo desesperadamente pro Corinthians ganhar. Falaram, aqui no Rio é só nós, mas ninguém tem mundial. Prova. Prova. Tô te falando? Então não tinha, o Vasco não tem argumento. Mas que se é mundial, não é mundial. O Vasco achou que esse mundial ia ser deles, entendeu? Será que esse pessoal se inscreveu aí, em vez de você ficar falando bobagem? Orra! Caralho, peraí. Eu passei o Réveillon com essa camisa aqui. É do ano passado, eu acho. Foda-se. Vamos meter uma aposta. Não, mano! Não, dinheiro é do ano passado, tá doido. Não, foda-se. Bora gravar. Do ano passado? Não, passou, é outra energia. Fala pros caras se inscreverem no canal, enquanto você ficar rasgando dinheiro. Só falta você comer merda também daqui a pouco. É dinheiro falso. Eu percebi que era uma aposta. Deu ali. Falou, engano o alfinete. Aqui, ó. Dinheiro sem valor. Engano o alfinete e rasga esse dinheiro uma hora. A cara do alfinete. Não, não faz isso não. Os caras tão na quarta rede. Inscreve nessa porra desse canal. Ative as notificações pra você ver essa bobagem receber no seu smartphone. Certo, meu querido Mauro Betting? Verdade. O Elcio tá feliz que a pegadinha dele deu certo. É, o Elcio vai sair daqui e vai lá pra praça é nossa. Vai contar pra todo mundo. Você não sabe a pegadinha que eu fiz hoje. Eu aprendo com o Yeh Yeh, né? Vai lá, Mauro Betting. Vamos falar do Mundial do Corinthians que é uma coisa que vocês não tem até hoje. No ano de 2021, o futebol raiz nasceu e brotou para o mundo do futebol com alguns quadros que caíram no gosto do torcedor raizeiro, como a mesa redonda da mesa redonda, as rivalidades e o verdadeiro ou falso que foi comprado por milhões de petrodólares pelo Globo Esporte e muitos outros quadros famosos como a Monalisa e o Incêndio na Floresta dos Cavalos. E como a virada do ano traz muitas inspirações, resolvemos de cara lançar logo no início deste ano o Foi ou Não Foi, um quadro que vai gerar muitas polêmicas. Afinal, o Flamengo foi ou não foi campeão brasileiro em 1987 ao lado do esporte ou o esporte nem foi campeão? O Palmeiras foi ou não foi campeão mundial em 1951? O São Paulo foi ou não foi rebaixado no Paulistão de 90? Mas para debutar essa nova atração, escolhemos o Mundial de 2000 da FIFA, conquistado pelo Corinthians e que foi disputado há 22 anos nesta mesma época do ano. Mas antes de julgar o mérito da questão, vamos relembrar como foi a disputa do polêmico torneio da FIFA. Eu lembro disso aí. O que você lembra? Você estava na fralda. Em 2000 eu tinha 15 anos, cara. Então. Fralda? Comi os outros já. Olha a minha prima. O cara daquela época que tinha prima quando era criança. Puta, é um absurdo. Cadê isso aí? Qual que é o Insta da sua prima? Não. A família toda vai saber qual que é agora. Mas quantas primas você tem? Ah, eu tenho umas, eu tenho três. Três. Muito pouco já. Já todo mundo alerta. Quem fazia isso? O Didi. O campeonato foi disputado de 5 a 14 de janeiro de 2000 com uma sede no Maracanã e outra no Morumbi. No grupo de São Paulo, o grupo A, estavam Corinthians, Real Madrid, Al Nasser e Raja Casablanca. No grupo B no Rio de Janeiro, no Maracanã, Vasco da Gama, Necaxa do México, Manchester United e South Melbourne da Austrália. Que porra de time é esse, cara? Ô, eles é o Madrid, beleza, mas é o Nasser, Raja Casablanca. Qual campeonato do mundial hoje tem dois times europeus? Calma, mas como é que era a seleção desses times aí? O Vasco? O ataque era Romário e Edmundo. Não, o Vasco 99 foi muito pico. Juninho Pernambucano. Timão. Paulista. Mauro Galvão. Elton. Não, não. Era o Elton. Eu tava na porra do jogo. Pela primeira vez, a FIFA reunia oficialmente representantes de todos os continentes para uma disputa de clubs. Mas os critérios foram sempre contestados. O Corinthians entrou como representante do país sede, como campeão brasileiro de 98, um ano antes. Mas havia ratificado semanas antes a vaga de representante do país sede como bicampeão nacional. Ganhou 98 e 99. Quem ganhou 98? Corinthians? Bora. Todos os caras aí. Vai, 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 vai. O Vasco entrou para sediar os seus jogos no Rio de Janeiro como campeão da Libertadores de 98. Vaga que o Palmeiras também queria como campeão da Libertadores de 99. Mas deram o jeitinho para jogar o Palmeiras para o Mundial de Clubes que seria em agosto de 2000 na Espanha, mas não teve pela falência da ISL que organizou aquela bagaça. Junto com a Traffic, empresa brasileira que havia trazido para o Corinthians a Hicks Music Tating First e era organizadora do torneio, o que também fazia com que o Corinthians fosse a menina dos olhos de ouro da Traffic. Sendo assim, metade dos times participantes entraram pelos títulos de 98 e a outra metade pelos títulos de 1999. Os participantes do primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA são os seguintes. Corinthians, atual campeão brasileiro. Vasco, vencedor da Libertadores de 98. O inglês Manchester United, atual campeão europeu. Real Madrid ganhou a Copa Toyota no ano passado. O Nekatia do México representará a CONCACAF. Da Ásia, vem o Al Nasser da Arábia Saudita. E da Oceania, o South Melbourne. O representante da África será conhecido no dia 12 de dezembro. Olha! É aquele maluco lá que cantava no... Não, é aquela Cleo, não sei o quê. O maluco que cantava no Raul Gil, aquele Robins. O anjo. Não, essa mina era estourada na band, mano. Tá aí, o representante africano vai ser indicado num torneio que reunirá os oito melhores times do continente. E daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio das chaves do Mundial Interclube. O que foi no Brasil mesmo? Porque foi no Brasil. Aí o País Sede tinha duas vagas. Não, uma. Você não leu o bagulho ali, mano? O Vasco entrou como campeão da Libertadores, a gente acabou... E aí o País Sede tinha um mesmo não sendo campeão de nada. Campeão de nada. Bicampeão brasileiro é ser campeão de nada, né? Beleza. E a primeira Una que vai ser esvaziada é exatamente a Una A. Essa daí, ó. Ele vai ser colocado pelo Daniel Hupp, da Suíça. E agora, né, uma novidade que todo mundo sabe que o Corinthians... Todo mundo sabe que o Corinthians joga no Morumbi. Dois mil ainda eram as placas, né? Tipo aquele filme do Van Damme, né? Os caras faziam. Não. O grande dragão branco. A placa girava, né? Xongli. É. Mas os caras falam, lembra? Porra, ano 2000 vai ser... Nike Peak Jetsons, né? Olha aí, ano 2000, os caras colando a placa. Na placa. É, o ano que o Martin McSly voava com o skate já passou. É, 2015. Então, já passou e pra caralho ainda em nada de nós. Não, mas quer voar de skate? Não, mas os caras achavam isso. Eles achavam tanto que fizeram isso aí. Pô, 2015 vai estar voando skate. Dois mil tava nas placas ainda com dupla face, pô. No sorteio do bagulho da FIFA. Mas, dentro de campo, o torneio não foi avacalhado, não. A não ser pelo Manchester United, é dever dizer, que veio que veio a passeio. Afinal, em novembro, ele havia enfrentado o Palmeiras do Mundial Interclubes e tinha vencido o Verdão no Japão por 1 a 0. O Corinthians passou pelo grupo que tinha o Real Madrid e as equipes fizeram um jogo histórico no Morumbi. Um empate por 2 a 2 com o show do goleiraço Dida. Cara, esse jogo é muito bom. Roberto Carlos. Nessa época, o Roberto Carlos devia ter só uns três filhos. Olha o Vampeta. Olha o Vampeta. Insistiu em cima do Redondo e acabou tomando a bola ao Ricardinho. Cardinho. Olha o lançamento. Ei, meu zagueiro. Capetinha. Aí o Luizão jogava muito também, né? Luizão. Três dedos. Luizão jogava muito. Olha o Ricardinho. Golaço. 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 Em cima do Carambô. Voltou entre as pernas do Carambô. Golaço. E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta. Dois para o Corinthians. Um para o Real Madrid. Muito prazer. Muito prazer. Marcelinho no campo de ataque. Do lado de lá está o Luizão. Ei, Vampeta. E olha só, saiu na cara do gol. Intodida. Vai empatar. Vai empatar. Gol. Ah, meu. Bagunço. Olha o gol que o cara me meteu. Todos dois na área. Vai bater pro gol. Foi na bola. Deu penalidade máxima para o Real. Já autorizado. Lá vai a Nelka. Foi. Pô, bateu mal pra cacete. Bateu no meio. O cara de três metros no gol. A Nelka perdeu esse jogo aí. É, perdeu esse jogo. Ele fez dois gols antes, né? Aí, tá vendo? Os craques perdem. A gente falou isso em algum vídeo, né? Que o Casagrande pegou de pênalti. Os craques perdem. Mas esse jogo foi muito emocionante, cara. Esse jogo foi muito legal. Não, jogar, não. Esse jogo eu lembro desse jogo. Esse jogo foi demais. E o Capetinha jogava, puta que pariu. E ele tinha discutido com os caras antes, né? Falaram que não conhecia ele. Ah, pode crer. Ele fala que ele entrou no elevador, deu de cara com os caras, né? Ele fala que ele entra no elevador, tá metade do time do Real Madrid dentro do elevador. Aí, acho que ele e o Vampeta, pra variar, né? O Vampeta tem que estar pra contar depois. E fala pro Roberto Carlos. Ô, Roberto Carlos. Foi lá, pegou um dinheiro no bolso. Tá vendo esse dinheiro aqui, ó? Olha o que eu vou fazer com vocês hoje aqui, ó. Guardar no bolso. Falou que deu uma treta lá no elevador. Caralho, ele deu e guardou no pé. É que empatou o jogo. É, times que tem rivalidade com o Real Madrid é outra coisa. O Real Madrid tá super preocupado com o Corinthians, essa rivalidade. Nossa, que louco. Gente, não podemos perder deles, hein? Os nossos rivais, são os nossos rivais. Já o Vasco passeou na primeira fase no Maracanã com direito a golaço de Edmundo contra o Manchester United e a grande final foi contra o Corinthians no Maracanã. Grande Edmundo. Olha o time do Vasco, bicho. Felipe. Caralho, Felipe era muito... Ó, Amaral, Amaral, Romário. Romário. Júlio Baiano. Júlio Baiano. Time massa do Vasco. O que o goleiro tá fazendo ali? Já viu o cara fazer? É o hino da Bahia, velho. Não é o hino da Bahia, velho. Qual é? Qual é? Ó, Mário. Olha ele aí, olha ele aí. Ah, o Elton. Viola, caralho, olha esse time, velho. Pernambucano. Timão do Vasco. Por que o Vasco hoje tá tão ruim? Caralho, olha o... Muito bonito. Impressionante. O cara ouviu um quadrinho assim, falando assim, é... Pra ficar com mulheres, não tem segredo. Toda vez eu chego e funciona, ensinado bem. Ah, beleza. E o cara sabe que ele é o mais foda. É, joga bola pra caralho. Esse maluco na escola, não dava contra esse cara. O cara ainda jogava muita bola ainda, esse cara. Sinistro, não dava não. Tinha muito dinheiro, né? Esse otário vai lá e casou. Com a mina da Spice Girls. É, nada a ver. Se fosse aqui no Brasil, tinha casado com a mina da sereirena. É, tipo isso. Pra ele, a Spice Girls é de lá também. É, verdade. E os jogadores ingleses, alguns com camisas de manga longa, alguns de camisa de manga curta. Manga longa no Brasil? Ó, os juízes aí já estão... Mantendo a tradição. É, mantendo a tradição. Olha lá, ó. Camisa grande pra caralho, era que tinha. Cabe quatro braços. Olha aí, o short tá em cima do umbigo, ó. Tá pra cima do umbigo. Tá, o gelzinho pra trás, ó. Ele deve ser careca, né? Deixa crescer o cabelo aqui e cola o cabelo, né? Tá ligado esse esquema, né? Tá ligado esse esquema. Esse esquema que os caras têm, né? É, olha a impulsão do Elton, bicho. Olha onde o cara saiu. Difícil você ver o goleiro sair, pegar uma bola quase na linha do pênalti. O cara vai cruzar. Quando ele bate, o Elton já sai correndo. Ou seja, ele já previu a porta. É, mas tem que ser depois que o cara bate, né? Não, mas assim... Foi muito, muito em cima. Foi muito rápido. E a bola tava distante dele. Bola mal passada, não tá impedido, não. Lá vai Edmundo na cara do gol. Romário bateu. Como é que o Romário é inteligente, cara? Ó, ele tava aqui na esquerda. Ele já cortou pra dentro, ó. Ele poderia muito continuar correndo reto aqui, ó. Pra receber essa bola mais pra dentro. Mas ó, como é que ele já, ó. Ele percebeu que o Edmundo já virou pra dentro, ó. Ó, já foi pro meio, ó. Puta que pariu, cara. Imagina se o Vasco tivesse sido campeão. Que o Romário ia falar desse título, né? Nossa senhora. Pra você que é flamenguista, dá graças a Deus que o Corinthians ganhou hoje. Não é, que aí pelo menos a discussão é eu e o Corinthians. Agora o Vasco, nossa. Que saco. Com o nosso Jorginho. Cruzamento do lado da cá pro Romário. Veio atrás. Chegou. Ganhou. Vai fazer o segundo. GOOOOOOOL! Pô, o Manchester também tá de brincadeira, pô. Duas falhas, pô. E a tranquilidade do Romário. Jogava muito, cara. Era bonito ver o Romário jogar, né, pô. O Edmundo, olha a finta do Edmundo maravilhosa. GOOOOOOOL! Tá aqui o pariu. Esse cara tá caçando o Edmundo até agora. Olha esse zagueiro aí do mundo. E essa camiseta também não tô conseguindo... Acho que é ele, né? É, parece que é ele mesmo. Ah, não sei. A gente não vai descobrir isso agora nem a pau. Galera, bota aí nos comentários pra nós. Ah, o 3x0 foi no primeiro tempo? Foi. Nossa senhora! E o Manchester tinha acabado de ser campeão mundial? Em cima do Palmeiras, né? É. É, a gente falou em novembro. Caralho. Esse time aí tomando 3 do Vasco. Caralho. É, mas é porque o Beckham não jogou esse jogo, né? Não sei porquê. O Beckham não jogou. Ele tava com o cabelo... Pisa zero. Era pra ter a revanche Palmeiras e Manchester, né? Se Palmeiras tivesse ido. Ele cruzou, jogada ensaiada, gol do Manchester! Você viu que o But, a jogada foi ensaiada, brilhantemente executada, porque a bola foi alçada, não foi pro gol. O zagueirão tava lá, Irving. Eu lembro só da época de ter visto. Vendo agora, realmente foi um campeonato folgado. Porque, ah, ganhou lá atrás, vira pérola. Quando você reassiste, vê os caras que tavam... Não, é, mas a pica é tipo isso daí, ó. Tipo, o Manchester veio que ir cagando. Veio foda-se, entendeu? Porque tinha acabado de ganhar o Mundial. Mundial Real. E aí veio pra cá meio que cagando. Vieram jogar. Não lembro nem porquê que o Beckham não jogou, mas eles vieram o que se for. Tomar 3 a 1 do Vasco. As caras não tinham mão, mas... É, olha o que os caras fizeram no primeiro tempo. Olha os lances. Mas esse time aí ganhou, porra, a Champions e depois o Mundial. Esse time... Não tinha nem físico, né? Pra suportar, né? O jogo mais legal desse Mundial, tirando esse aí que o Vasco colheu, foi o Corinthians Real Madrid. Com o Real Madrid, sim. E aí tem a final, que a gente vai ver agora rapidinho aí. Mas que foi um jogo meio final Copa de 94. Os dois times com muito medo. 0 a 0 feio. 0 a 0 feio. O Vasco contava com um time espetacular. Com Romário, Edmundo, Viola, Júnior Pernambucano, Amaral. Era um timaço. Já o Corinthians também tinha uma verdadeira seleção. Com Marcelinho Carioca, Ricardinho Vampeta, o grande capitão Rincon, o capetinho Edilson Luizão e o paredaço Dida. A final foi nos pênaltis depois de um jogo muito amarrado. E o palco que estava montado pro Vasco acabou com a festa pro Corinthians. Primeiro campeão mundial oficial pela FIFA em janeiro de 2000. 120 minutos e nada. Vamos para os pênaltis. Os primeiros são convertidos. O de Gilberto para nas mãos de Dida. Marcelinho pode ser o último herói. Caralho, Marcelinho rompendo-se. Aí vem o Edmundo. Edvilão e fica para Edmundo. Até na trave. Para fora. Acho que dentro do meu lado profissional acho que é a pior coisa que aconteceu em toda minha vida. Festa no campo e na arquibancada. O Maraca virou praia do timão. O Corinthians acorda São Paulo. É pelas ruas da cidade que o time comemora o título mais importante de sua história. Uma carreata iluminada. Madrugada de muitas histórias para contar. Guzinaços até o Parque São Jorge. Olha lá o banho. Olha o Dinei. Dinei e Marcelinho. Agora o Corinthians é o dono do mundo. É o texto do... Puta. Se o mundo é uma bola, agora o Corinthians é o dono do mundo. Toma. E aí meus queridos? O Corinthians afinal foi ou não foi campeão mundial em 2000? Eu já deixo o meu comentário. É claro que foi campeão. Arrepia Albânia. Arrepia. O bagulho é louco. Não arrepia nada. Só quem acredita que o Corinthians é campeão mundial são os corintianos. Bom, isso é pra você que não disputou e não conseguiu chegar lá e quando chegou agora tomou o couro do Liverpool. O couro? Perdeu, não perdeu? O couro? Perdeu. O couro do maior time do mundo. Perdeu. Enfim. O título do Corinthians tá aí. O Corinthians foi campeão. Comenta aqui embaixo se você resolveu os comentários. Não tem culpa de quem inventou o campeonato, de quando foi, de quem entrou. Tem asterisco? Tem asterisco? Não, lógico que não. Não tem asterisco. É, você tá falando. Foi campeão. Não tem culpa de como foi o critério? Não. Porque é o que os caras falam. Ah, mas não ganhou a Libertadores. Mas isso não é problema do Corinthians. Você entrou com uma vaga aí de... Todo ano tem o time sede que entra no campeonato. E no Japão, eles tiraram lá... Quem que foi? O time da Colômbia, não foi? Que foi o final do time do Japão contra o Real Madrid? Quase foram campeão. Em cima do Real Madrid também. Real Madrid é nosso freguês aí mundial. Não, rival, rival. Rival, é verdade. Nosso rival também. É isso. Obrigado. Comenta aqui o que vocês acham que o Corinthians tem. É nóis. Primeiro Mundial do Corinthians 2000. Chupa quem não tem. Eu vou deixar o outro lado, então eu vou deixar aqui. E aí Tchau. 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 Tchau.